E aí galera, é mais um vídeo da Vichas Limer e eu tô aqui no interfone com um amigo que se chama... J.V. Master, e aí galera, tudo bem? Tudo já é? Quem fala que é o J.V. Master? Eu tô aqui gravando vídeo também, pra quem não conhece meu canal, vai lá, é J.V. Master único. É o primeiro canal que aparece aqui, que é de um Brawl Stars lá. Mas vai lá, que é muito da hora que eu faço o canal Geometry Dash, eu faço vídeo Geometry Dash pra Brawl Stars e muitas coisas legais. Mas também se inscreve no meu canal e no Davi. E eu vou deixar esse canal na descrição e aperta e vai no canal daí também no meu. E vamos para o vídeo da galera. Sem cochichar logo e... Ah, perdi já. Meu Deus! É porque eu me descon... É... Eu não vi, aí começou do nada. É... Ah, morri! Eu vi essa da tartaruga. Eu vi essa da tartaruga. Dançando, né? Mano, é muito difícil e trava muito com a câmera. Ai, escorregou na minha mão e caiu. Ah, agora é a pior propaganda. É pra falar... É pra falar pra um jogo de tatuagem. É... Eu não quero raspar cabelo disso. Isso, o vácuo não. Aqui não. Caraca, vai vir a parte escura, meu Deus. Nossa, vai vir a parte que eu morri. Meu Deus. Ai, morri! Meu Deus. Morri! Nossa, quase morreu no mesmo tempo. Então, você vai ver a fase que eu tava. E a fase que eu tô. Vai lá no meu vídeo, ó. Aham. 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 Eu sei. Eu acho que eu sei. Oxi! Meu Deus, o cubo... Nossa. Caraca, o pulo do cubo é muito fraco. Olha isso. É do... Desse jogo aí. Sim. Oxi! E vai ver o meu vídeo. Eu achei, é só pesquisar, Davi, meu nome inteiro, meu nome inteiro, aí aparece, aí aparece se você pôr o nome inteiro Ah Ah, agora eu tô na parte dos foguetes, finalmente Ah, morreu Gente, isso é quase impossível Gente, eu vou ver a segunda fase Caraca É quase impossível Nossa, eu consegui passar Ah, morri Morri de novo, eu tenho que pular na hora certa nos dois espinhos Ai, meu Deus Ah, morri Esse jogo me deixa tonto Aham Com esse cubinho andando naquele quadrado lá Vamos tentar jogar a última fase da tartaruga Ô gente, eu vou ver a última fase acontece Hum, hum Ó gente, eu vou ver a última fase da tartaruga